Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite E galera, no vídeo de hoje são os novos desafios do passe de batalha E no desafio de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer esse desafio de acerte um disco de argila em locais diferentes No vídeo está aparecendo um mapa das localizações que eu fiz bem rapidinho no Photoshop Pra você estar sabendo o local exato de onde cair Nesse mapa tem 5 locais dos discos de argila que já é o necessário pra você completar a sua missão Não sei se existem mais, mas se estiver comentem aí abaixo no vídeo Pra mim estar sabendo Bom galera, simplesmente o que você vai ter que fazer é cair na frente desse disco de argila Só que você vai ter que ter uma shotgun, alguma arma ali Só que a dica é ter uma shotgun, porque a shotgun tem a mira aberta, tá ligado? De onde você atirar praticamente vai pegar no disco Então vocês vão ativar o disco de argila Quando ele tacar o disco vocês vão ter que acertar no ar Então já fica mirando na hora que você ativar o disco Aí quando o disco for lançado você tem que acertar ele Acertando você precisa só acertar uma vez Que daí já vai contar um ponto pro seu desafio Nesse desafio você vai ter que fazer isso 5 vezes em cada disco de argila Só que você tem que ativar Tem uma arma, então tipo, cai ali perto Tenta pegar alguma arma ali, tipo ali perto desse disco aí E vai pro disco, ativa o disco E atira no disco E é só isso Então fazendo isso 5 vezes você já vai ter completado a sua missão Do seu passe de batalha Então galera, o vídeo foi bem rápido Galera, dá uma passada no meu servidor do Discord É o primeiro link da descrição Passa lá no meu servidor do Discord Dá uma conversada lá com o pessoal Dá uma jogada, se quiser fazer novas amizades É só chegar no meu servidor do Discord Todo mundo é bem-vindo por lá Lendo o chat bem-vindo do meu servidor Lá tá as regras do servidor, beleza? Então vendo as regras você já vai poder conversar com todo mundo normalmente, beleza? Então é isso galera Se você gostou do vídeo deixe seu like aí pra tá ajudando E se você não é inscrito do canal Se você é novo, mano Se inscreve aí no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Então é isso Fique com Deus Ah, e pera, pera, pera Que hoje eu vou postar o local da medalha Então só fica ligado aí no canal que eu vou postar, beleza? Então é isso Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, ué, falou E até o próximo vídeo